A mulher é assassinada pela ex-companheira do marido. Segundo o delegado, a mulher teria matado a madraça dos filhos, porque ela batia nas crianças. A acusada está foragida. O repórter Alessandro Saturno está na delegacia de Ceilândia e tem os detalhes, tem mais informações. Alessandro, muito boa tarde a você. Olá Henrique, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, a Vanilde Oliveira Martins, de 29 anos, ela está sendo procurada desde o último sábado. É acusada de matar Márcia Regina, de 42 anos. Márcia foi morta no sol nascente, foi morta a facadas. E agora a polícia e também a justiça, tanto a polícia como a justiça, estão à procura de Vanilde. Segundo informações, Vanilde teria matado a Márcia, que estava namorando com o ex-marido dela. Porque, segundo Vanilde, toda vez que os filhos dela iam para a casa do ex-marido, Márcia estaria maltratando dos filhos. Agora eu vou conversar com o delegado, o doutor Rafael, que é aqui o responsável pela 23ª do PSU. Doutor Rafael, como é que estão as investigações e como é que estão as buscas, né, Vanilde? Boa tarde. Boa tarde. Por enquanto, a gente ainda não conseguiu localizar, né, a autora do crime, a senhora Vanilde. E, ah, estamos tentando ver se ela se apresenta na delegacia. E a gente já colheu um testemunho de que ela teria confessado a prática desse crime, né, e que teria fugido de sua casa exatamente para evitar ser encontrada. Agora a explicação que foi dada, realmente, a motivação do crime teria sido essa mesmo. A Vanilde teria alegado que os filhos estariam sendo agredidos pela companheira do ex-marido. Essa é a linha de investigação atual, né, a partir do testemunho que a gente colheu de que essa teria sido o motivo que a autora procurou a vítima, né. Agora, como os fatos ocorreram, a gente não tem testemunha que estava no local dos fatos. Então, como que essa discussão, eventualmente, ela escalonou para causar a morte da vítima, mas a gente sabe que havia essa complicação de que uma das crianças teria alegado ter sido agredida pela atual companheira do ex-marido. E, doutor, nós temos agora aí uma entrevista que foi feita com uma das irmãs de Vanilde, e ela fala aí o que Vanilde teria dito minutos depois, horas depois, que cometeu o crime. Vamos ver. Quando eu voltei para casa, eu dei de frente com a minha irmã, com a Arlete, e ela falou que a minha irmã, a Vanilde, Oliveira Martins, tinha esfaqueado a vulgo Cabelinho, mas ela não sabia se ela tinha matado ela, ao certo. E ela disse que ia fugir, deixou os meninos em outra rua, e depois foi embora. E não tivemos mais contato com ela. Então, durante o crime, como é que a sua irmã agiu? Ela deixou as crianças... Me conta como é que foi que ela fez. Ela contou para a minha irmã, Arlete, que ela deixou os meninos em outra rua, e depois pegou, depois que cometeu o... esfaqueou a mulher, ela foi para casa dormir com os filhos dela. E ela falou que ia se apresentar à polícia, é isso? E comentou para a minha irmã também que não precisava a gente ficar preocupado, que depois que passasse o fragrante, ela ia se apresentar aqui na 23ª. Como é que era o relacionamento da sua irmã com a madrasta dos filhos dela? Elas nunca, assim, aqui, que eu saiba, elas nunca se encontraram. Aqui não. Parece que elas já se encontraram uma vez lá no Ceará, antes deles viajarem para cá. Por que você acha que ela matou ela? Na verdade mesmo, eu não sei. Só quando ela vinha prestar esclarecimento. Mas a hipótese que está surgindo é porque o menino tinha dito que a madrasta bateu nele de corda. Olha só, doutor, a gente está vendo aí o depoimento da irmã de Vanilde. Nesse caso, como é que fica esse procedimento para a polícia? Vanilde está foragida, os policiais estão nas ruas, foi dado uma alerta para que ela não deixe o Distrito Federal. Como é que estão, nesse ponto, as investigações? Por enquanto, a gente ainda não conseguiu contato com ela. Havendo, assim, essa recusa dela se apresentar e prestar as informações, obviamente a polícia civil vai pedir a prisão preventiva dela, ou temporária, para que ela preste informações, porque atualmente ela está em um estado em que ela está se fugindo ao alcance da justiça. E a gente tem que garantir que ela seja processada e, eventualmente, presa definitiva. Tendo em vista o esfaqueamento e toda essa situação, o que pode vir a acontecer com a Vanilde, caso, primeiro, ela não se apresente, e, segundo, se ela se apresentar, em quais crimes ela pode incorrer e a quantidade de pena que ela pode levar uma vez sendo presa? Bem, ela vai pegar a pena do crime de homicídio, né? Eu não estou com a lei aqui agora. E ela vai ser processada. Agora, a gente vai... A questão é se ela vai responder em liberdade ou não, né? Vai depender da conduta dela durante o processo. No caso, seria o homicídio qualificado, a pena podendo variar de 12 a 30 anos, né? Perfeito. Delegado, obrigado pela entrevista. Henrique, está aí, então, a informação, né? Que a Vanilde se apresente aí, porque a justiça e a polícia já estão à procura dela por conta desse crime que ocorreu no último sábado, lá na região do Sol Nascente. Henrique. Vamos aguardar. Muito obrigado, Alessandro Saturno. Vamos acompanhar o trabalho da polícia nessa tarde. Quem sabe ela aparece... A gente vai morrer da polícia nessa parte. Então, vamos lá. A gente vai morrer do maluco. A gente vai morrer do maluco. A gente vai morrer da polícia. O que é isso?